Música Devo de fadas, inseto voa, segue sem direção Eu bem te vi, ai nada, ou fada, portoleta ou fada canção As ilusões, fadas, a fada com varinha vira e cordão Rabo de pipa, olho de pedro, pra suportar uma costela de anão Devo de fadas, inseto voa, segue sem direção Eu bem te vi, ai nada, ou fada, portoleta ou fada canção As ilusões, fadas, a fada com varinha vira e cordão Rabo de pipa, olho de pedro, pra suportar uma costela de anão Um toque de sonhar sozinho, te leva em qualquer direção Desvalda pelo ovoinho, de passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho, te leva em qualquer direção Desvalda pelo ovoinho, de passo a passo, passo Eu de fadas, inseto voa, segue sem direção Eu bem te vi, ai nada, ou fada, portoleta ou fada canção As ilusões, fadas, a fada com varinha vira e cordão Rabo de pipa, olho de pedro, pra suportar uma costela de anão Um toque de sonhar sozinho, te leva em qualquer direção Desvalda pelo ovoinho, de passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho, te leva em qualquer direção Desvalda pelo ovoinho, de passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho, te leva em qualquer direção Obrigado Obrigado Obrigado